Essa é uma estratégia muito simples que você pode utilizar em seus negócios, colocando dentro do... Essa é uma estratégia muito simples que qualquer um pode fazer sem gastar um centavo. Opa, e aí, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou ensinar você como você faz essa estratégia simples, porém eu nunca vi nenhum afiliado ensinando a como fazer isso, mas se eu for o primeiro, beleza, então é a primeira vez que está sendo lançado aí na internet, mas esse vídeo eu vou colocar como uma ferramenta junto com o WhatsApp, tá? O WhatsApp é muito importante para os afiliados porque praticamente ele é, digamos, um forte conversor, digamos assim, não sei se eu posso falar, mas é um forte conversor para você conseguir fazer uma venda como afiliado. Eu utilizo muito o WhatsApp para poder vender também. Se você não utiliza, comece a utilizar porque assim você vai conseguir fazer sua primeira venda ou até mesmo várias vendas como afiliado. Basta você usar da melhor forma possível, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui na tela do computador como você utiliza essa ferramenta. Eu vou mostrar aqui na tela do computador, se chama converte.com.br, gerador de link para WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição esse link aí para você estar utilizando essa ferramenta também para você comece a utilizar o WhatsApp de uma forma um pouco mais profissional. Então, antes de tudo, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, mas também se você não é inscrito no canal, se inscreva também e tira o sininho cinza ao lado. Eu vejo que muitas pessoas assistem os meus vídeos e não se inscreve no canal, mas também já assiste também o meu vídeo e também não deixe seu like. É muito importante deixar seu like porque assim eu vou entender que você gostou desse vídeo e também se pessoas estão se inscrevendo no canal, quer dizer que tem conteúdo de qualidade, pessoas gostando, muitas pessoas esquecem de se inscrever no canal também, tá? E lembrando, também tem que ticar o sininho cinza ao lado para receber todas as notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Bom, vamos lá então, é um vídeo bem rápido, tá? Eu vou mostrar para você aqui, ó, esse aqui você coloca o seu número, né, de contato. Esse aqui é o contato, se você quiser entrar em contato comigo, né? Até mesmo, eu vou deixar esse link aí na descrição para que você entre em contato comigo e assim você possa conversar comigo referente a marketing digital, tá? Bom, aqui você pode colocar aqui, ó, um texto. Olá, Diogo, vi seu vídeo de WhatsApp, de gerador, gerador de link para WhatsApp. Pode conversar um pouco? Sei lá, vamos fazer assim, ó, que você vai querer bater um papo comigo. Aí, o que você vai fazer? Você já tem seu número colocado aqui e também a frase. Depois, você pode fazer gerar o link. Você pode colocar, cara, diversas possibilidades de conversas aqui dentro desse WhatsApp. Você pode fazer um vídeo no YouTube, colocar esse WhatsApp na descrição e falar para a pessoa entrar em contato contigo com o WhatsApp que você vai deixar na descrição e depois você conversa com ela, se relaciona com ela, porque é uma das estratégias top aí que você, afiliado, tem que fazer, se relacionar com a sua audiência e depois você acaba indicando um produto para ela. Beleza, você pode fazer esse tipo de frase. Ou também você faz um vídeo aqui, ó, sobre, sei lá, emagrecimento. Aí você fala assim, ó, Diogo, viu seu vídeo de como emagrecer em 5 dias, sei lá, 10 quilos em 5 dias. Claro que é um absurdo às vezes, né? Mas, enfim, você coloca aqui essa frase, você pode me ajudar, eu tenho uma dúvida. É uma frase bem simples para que a pessoa vá falar com você e você saiba de onde ela veio, entendeu? Você vai saber exatamente de qual vídeo ela foi para você. Porque quando ela fazer o seguinte, ó, vou gerar esse link, tá? Vou copiar esse link, porque quando ela entrar nesse link, ó, ela vai estar aqui, ó, enviar, né? Ela vai entrar no WhatsApp, provavelmente do celular, ou talvez do computador, normalmente é do celular. Ela vai clicar aqui em enviar. E quando ela for falar contigo, essa frase já vai aparecer automaticamente, só apenas para ela pegar e enviar para você. É uma forma um pouco mais, meio semi-automatizado, né? Não vou falar que é totalmente automatizado, porque você vai conversar com a pessoa. Mas você pode, digamos, semi-automatizar essa ferramenta, e assim você vai saber de onde ela veio falar contigo, tá? É uma estratégia simples, porém muito prática, tá? Que você vai conseguir conversar com ela, ou até mesmo, se você, por exemplo, criar um link para, sei lá, uma isca digital, ou também, se você queira conversar com as pessoas que são interessadas no seu e-book, ou, sei lá, numa promoção que você está fazendo aí, você pode colocar também essa frase aqui, é, ah, eu vi uma promoção sua, tal, né? Muitos afiliados aí, pelo que eu vejo aí, falando sobre Black Week, né? Que está nessa onda aí de Black Friday, né? Ela está começando essa semana. Então, você pode colocar também uma frase aqui, e assim você consegue, digamos, rastrear de onde as pessoas estão vindo falar contigo também, de certa forma, beleza? Então, essa aqui foi uma estratégia bem básica aí, para que você consiga fazer um pouco mais, uma forma um pouco mais profissional, trabalhar um pouco mais profissional com o WhatsApp, tá? E, como eu comentei também para vocês aí, essa semana aí de Black Week, não sei se você sabe, o meu treinamento está também no valor promocional de Black Week, tá? Se você queira aproveitar essa promoção de Black Week, eu vou deixar também o link aqui na descrição, aqui do meu contato aí, se você queira também entrar em contato com o WhatsApp, que eu posso estar te ajudando referente ao meu treinamento, também estarei deixando uma forma de WhatsApp aí dessa frase, ah, eu vi um vídeo sobre o WhatsApp com você, né? Sobre Black Week, às vezes também, eu vou deixar uma frase pronta e você pode entrar em contato comigo, que a gente pode conversar um pouco mais. Uma dessas estratégias também está dentro lá do meu treinamento, estarei criando estratégias em cima disso também, sobre o WhatsApp, né? Para você utilizar no seu negócio, dentre outras muitas estratégias que tem dentro lá do meu treinamento. O valor normal dele está de R$ 97,00 e está atualmente por R$ 67,00. Aproveite esse valor porque estarei aumentando em breve, porque eu não vou deixar muito tempo aí, porque eu vou ter que dar suporte para muita gente aí que está adquirindo o treinamento também, tá? Bom, então eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e também tica o sininho cinza ao lado para receber 100% das notificações. Então, galera, fico por aqui, e um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau!